Eu vi você na TV Um leve flashback do nosso amor Que mal chegou a acontecer E tanto tempo ainda não apagou Beijos roubados no vão da escada não levam a nada Já vi um leve desespero por ele e o saque ao que vi Ainda me lembro do quanto é paixão Na luz do outono e na coca limão Deixar sua boca e tocar sua mão Engarrafamento, meu pequeno apartamento Tudo é melhor Ontem eu vi você na TV Um leve flashback do nosso amor Que mal chegou a acontecer E tanto tempo ainda não apagou Beijos roubados no vão da escada não levam a nada Já vi um leve desespero por ele e o saque ao que vi Ainda me lembro do quanto é paixão Na luz do outono e na coca limão Beijar sua boca e tocar sua mão Engarrafamento, meu pequeno apartamento Tudo é melhor 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 luc잡ão Umaetora É melhor Meu engassoamento, meu pequeno apartamento Tudo é melhor Tudo é melhor 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 Obrigada